Bom dia, companheiros e companheiras. Estou Marcelo Carline, da direção da CUTs do Rio Grande do Sul, também do Sindicato do Ministério Federal. Não me canso de registrar a importância da nossa unidade, da nossa união, porque foi essa união que impediu em 2021 o governo Bolsonaro, para o Lira aprovarem uma reforma administrativa que acabava o concurso público, criava a porta para o Padre Medo e privacizava todo o serviço público em todo o país. Essa unidade foi fundamental para nos trazer até aqui. Mas essa vitória, mesmo que parcial, não significou que eles desistiram. Tanto o Bolsonaro, quanto o Leite, que ele deixou no lugar dele, tanto o Melo, continuam tentando destruir o serviço público e continuam tentando carrotear o salário dos servidores das três esferas. Por Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes, vocês viram na imprensa, falaram de uma reposição de 5%. Falo na imprensa, porque até hoje não existe nenhuma formalização para nenhum sindicato de servidor de quanto eles vão repor. Continuam no Twitter, continuam no Facebook, mas nunca sentaram com a gente para negociar 1% sequer de reposição. Mas eles só são obrigados a falar em reposição hoje, porque teve pressão dos servidores, teve mobilização dos servidores, porque essa é a única saída para poder derrotar a política desses governos. companheiros e companheiras, eu estou convencido que nós não vamos ter paz, nós não vamos ter paz enquanto não acabar com esses governos e acabar com a política desses governos. E a única maneira de acabar com isso é apostar a fundo na nossa mobilização, porque é disso que eles têm medo. companheiros e companheiras, saúdo os companheiros da Caixa, os companheiros professores, os trabalhadores da segurança que estão aqui, os colegas da Justiça Estadual, das várias categorias que representam e são serviço público nesse Estado, que são serviço público nesse país. companheiros, ou nós defendemos o serviço público, ou ninguém vai defender. E acabo dizendo, compartilhando com vocês uma experiência muito positiva. No nosso último ato, não foram poucas as manifestações das pessoas no ponto de ônibus. Dando parabéns, batendo palma para a nossa mobilização, porque a nossa mobilização dialoga com todos os trabalhadores. Sigamos nossa luta para defender os salários, defender a previdência, assistência médica, porque de nós é evento futuro de todo serviço público.